Na tarde dessa quinta-feira, a Polícia Judiciária Civil aqui de Sorriso, em parceria com a Polícia Judiciária Civil do Estado do Maranhão, prendeu o autor de um homicídio ocorrido no distrito de Primaverinha no dia 20 de fevereiro deste ano. O Vilmar Mota da Silva, conhecido como Sapucaia, era procurado pela polícia por ter matado a facadas Jorge Calisto Fernandes, de 40 anos de idade. O Vilmar estava escondido na casa de familiares no estado do Maranhão. A polícia estava procurando por Vilmar desde a data do homicídio, pois tinha informações concretas de que Vilmar era autor do homicídio de Jorge. Nós temos testemunhas sensoriais, ou seja, que estavam no local e viram toda a conduta deletiva dos algozes e isso não deixou dúvida para a polícia. Os indícios de autoria foram fortes, se sobejaram, inclusive. Há um contexto no qual os desenvolvidos se conheciam, já tinham entreveiro anterior, pretérito, e isso culminou com a morte da vítima. O autor do fato desferiu ao menos três facadas que levaram ao óbito da vítima. Jorge Calisto foi morto com três facadas no dia 20 de fevereiro, em um bar, no distrito de Primaverinha. Ele estaria na companhia do seu irmão e de alguns amigos, quando o agressor teria se levantado de uma das mesas do bar e desferido três facadas contra ele. Calisto chegou a ser socorrido e trazido para o Hospital Regional aqui de Sorriso, porém, acabou não resistindo e indo a óbito. Verifica-se que, embora nós temos informação de que houve uma premeditação, o fato é que se desencadeou por questões pessoais entre os envolvidos. Então, não é uma pessoa que estava habituada à prática deletiva. Segundo o delegado, o doutor Eugênio Rude, Vilmar deve ser recambiado aqui para Sorriso, onde deverá responder pelo crime de homicídio. Com imagens de Lucas Torres, Larissa Gribler para o Balanço Geral.